É possível fazer alguém pensar em você, desejar você, sentir saudade e te procurar. Isso para muitas pessoas pode parecer absurdo e impossível, mas quem conhece a técnica da telepatia sabe que é a mais pura verdade. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou ensinar a técnica da telepatia, que é extremamente poderosa e deve ser usada com muita responsabilidade. E se você se interessa por assuntos como esse, então inscreva-se no canal caso ainda não tenha feito a sua inscrição para não perder os próximos conteúdos. Muita gente já usou telepatia sem saber. Sabe quando você fica pensando muito numa pessoa e aí essa pessoa te manda uma mensagem? Isso acontece porque os nossos pensamentos são frequências. É possível usar esse poder para sugestionar outra pessoa a fazer o que você quer. Nesse vídeo eu vou te ensinar isso, mas antes eu vou fazer alguns alertas. O primeiro alerta é que não adianta usar telepatia para fazer alguém te procurar só para você pisar na pessoa depois. Se você pensar em alguém com mágoa e com raiva, pode até ser que a pessoa pense em você, mas a sensação que ela vai ter não vai ser de amor, porque você não está nessa frequência. O outro pode até lembrar de você, mas ele vai sentir ranço e repulsa. Você precisa sentir e enviar amor para poder atrair amor. A energia precisa estar limpa. Um motivo é porque todo mundo quer atrair amor, porque amor é uma coisa boa. Então se você enviar amor, o outro vai estar com a guarda baixa para receber esse sentimento. Mas se você tiver finalidades obscuras, com sentimentos de vingança, o outro vai se recusar a receber essa energia. Ele vai bloquear. O mesmo vale para a sua carência. Você precisa estar bem para a telepatia dar certo. Se você estiver com raiva, mágoa, desespero ou ansiedade, a técnica não vai funcionar. Então se você acabou de terminar o relacionamento, talvez não dê certo, porque você está sentindo muita angústia. Entendeu? Você precisa estar com o seu coração em paz. O melhor momento para você fazer a técnica da telepatia é antes de dormir. Os cinco minutos antes de dormir são os mais poderosos para a lei da atração funcionar. E à noite, o outro também vai estar relaxado, em casa. Então também é mais provável que ele receba a sua mensagem telepática. Se ele estiver no trabalho cheio de afazeres, pode ser que ele até lembre de você. Mas esqueça em seguida. Sabe quando você está muito ocupado, muito ocupada no seu trabalho, e daí chega um e-mail e você pensa assim, agora eu não tenho tempo de ler, eu vou abrir depois. E aí você esquece? É tipo isso. O melhor horário para fazer a telepatia é à noite. Porque é quando nós estamos mais relaxados e também mais sugestionáveis. Então se possível, eu faço a técnica antes de dormir. A não ser, é claro, que o outro trabalhe à noite. Aí você pode escolher um outro horário em que ele esteja descansando. Mas escolha um horário em que você sabe que ele vai estar relaxado. Além disso, para a lei da atração funcionar, você também precisa ter convicção. Precisa acreditar e confiar que vai dar certo. Se você pensar, ai, essa técnica de telepatia é uma bobagem, não vai dar certo. Precisa ter fé. E se você ficar toda hora olhando o celular para ver se chegou uma mensagem, também não vai dar certo. Tem que fazer a técnica e depois soltar, tendo certeza de que a mensagem está chegando para você. Sabe quando você pede uma pizza pelo celular e daí você fica de boas, quando você sabe que a pizza está vindo? Pode até ser que demore um pouquinho, mas ela está vindo. É tipo isso. Você faz a técnica do jeito que eu vou ensinar e depois esquece o assunto. Você tem que confiar que a pessoa vai pensar em você. Além disso, também é preciso lembrar que as pessoas possuem livre arbítrio. Dependendo do que aconteceu entre vocês, pode ser que mesmo usando a telepatia, a pessoa não te procure. Porque ela já botou na cabeça dela que ela não quer mais de jeito nenhum. Pode ser que mesmo sentindo saudade, a pessoa não queira voltar. E aí cabe a você refletir se vale a pena insistir nessa técnica. Ou se é melhor você pedir ao universo para te enviar uma nova pessoa, que seja mais compatível com você, para iniciar uma nova história de amor. Ok. Feitas todas essas ressalvas, eu vou explicar em que consiste a técnica da telepatia. Em primeiro lugar, como eu já disse, você precisa se sentir calmo. Então respire profundamente, de forma lenta, várias vezes e sinta-se em paz. Não tem nenhuma condição de você atrair alguém, se você está angustiada, ansiosa ou triste. Busque acalmar o seu coração e respire lentamente várias vezes, até você se sentir bem calmo e tranquila. Feita essa preparação, você vai para o segundo passo, que é visualizar a pessoa na sua frente, sorrindo. Você deve imaginar a pessoa na sua frente, sorrindo, feliz por estar com você. Ou você pode pegar uma foto da pessoa, pode ser uma foto em papel ou até no celular, só que precisa ser uma foto sorrindo. E você vai olhar para essa pessoa e vai imaginar que ela está sorrindo para você na sua frente, sorrindo com cara de apaixonado. A pessoa está sorrindo porque está vendo você. E aí você vai mentalizar frases daquilo que você quer influenciar o outro a pensar ou a fazer. Diga mentalmente sugestões curtas e simples. Diga frases do tipo, fulano, você me ama, eu sou a mulher da sua vida, você sente saudade. Diga poucas frases, tipo duas ou três, mas várias vezes. Muitas e muitas e muitas vezes e com muita confiança. Sorria enquanto você fala as frases. Veja essas frases entrando na mente da pessoa. Você deve fazer isso por cerca de três minutos e sentindo muita emoção durante a prática. O seu coração precisa se encher de alegria. A minha dica é essa, vibre na emoção, vibre no amor. Sinta a pessoa te desejando, sinta a emoção. Como se você já tivesse aquela pessoa na sua vida. Como se aquela pessoa já estivesse indo falar com você. Visualize ela voltando pra você e te mandando mensagem. Se for o caso, até chore. Mas chore de alegria, porque realmente dá certo. Sinta muita gratidão também. Como se já tivesse a pessoa na sua vida. Falando com você, vivendo com você. Faça com fé. Faça com muita fé e depois não fique ansiosa. Imagine a pessoa pensando em você, sentindo saudade, querendo te mandar uma mensagem. Ou querendo te encontrar. Imagine que a pessoa fala o seu nome. Por exemplo, Paula, eu não paro de pensar em você. Ou imagine uma mensagem chegando no seu celular. Imagine a pessoa te convidando pra sair. Ou imagine que vocês estão em um restaurante e ele te pede namoro. Escolha uma situação específica que você quer ver manifestada. E repita mentalmente frases sobre isso. Pra influenciar o outro a fazer o que você quer. Após terminar a técnica, agradeça desde já por saber que a pessoa está pensando em você. E aí vem a parte mais difícil que é soltar. Você tem que soltar. O que quer dizer que você precisa confiar que a mensagem foi enviada. Você não pode ficar em desespero e ansiedade. Não pode ficar toda hora checando o celular pra ver se a mensagem chegou. Não. Precisa ter paciência. O tempo para a pessoa entrar em contato vai depender de como está a sua energia. A sua energia precisa estar limpa. É por isso que não adianta fazer técnica de telepatia se você está sentindo raiva, mágoa, desespero e ansiedade. Porque você não vai atrair a pessoa amada. Pelo simples motivo de que você não está na frequência correta. Pensa comigo. Quando você está apaixonado ou apaixonada e tudo está fluindo bem na relação. Como é que você se sente? Você se sente leve como uma pluma. Pois é assim que você precisa estar no momento da prática da telepatia. Você precisa estar em paz. Quanto mais limpa estiver sua energia, mais rápidos serão os resultados. Pode ser que a prática não funcione imediatamente. Pode ser que demore alguns dias. Afinal, se a pessoa que você quer atrair estiver com algum sentimento de mágoa ou raiva, talvez ela precise dissolver esse sentimento. Talvez ela lute contra o seu próprio orgulho para te mandar essa mensagem. Então você precisa ter paciência. Você pode repetir a técnica uma vez ao dia. De preferência à noite, antes de dormir. Mas não fique o dia todo fazendo a técnica. Senão você vai entrar em ansiedade. Você pode fazer a técnica uma vez ao dia, antes de dormir. Mais do que isso é exagero. Essa técnica usa a força da lei da atração. Então as chances de sucesso são enormes. Pode ser que não funcione logo na primeira vez. Mas se você fizer todas as noites, o outro vai se sentir atraído. E provavelmente vai te procurar. Quando isso acontecer, não esquece de escrever aqui nos comentários, porque eu vou querer saber. Essa técnica é muito poderosa. Então pense bem se você realmente quer receber essa mensagem. Tá bem? Te convido também a conhecer o meu site, porque ali tem muitos conteúdos que podem te interessar. O link está na descrição desse vídeo. Quero aproveitar para agradecer você que assiste e deixa comentários. A minha maior alegria é conseguir ajudar você a melhorar sua vida, incluindo seus relacionamentos. Aqui no canal tem muitos outros vídeos que podem fazer uma verdadeira revolução na sua vida. Assista tudo e depois volte aqui para me contar as mudanças que estão acontecendo com você. Até!